E aí, galerinha! Estão descansados? Já tomaram aquela água? Não deixem de fazer isso, viu? É muito importante nos mantermos hidratados. O singular indica apenas um elemento, um só Plural mais de um, vou te explicar melhor O singular indica apenas um elemento, um só Plural mais de um, vou te explicar melhor Se um homem está no singular, quero passar para o Plural Debo ir acrescentando ou trocando letras no final Debo ir acrescentando ou trocando letras no final Garotos está no singular, garotos no plural Eu só fiz acrescentar Amor está no singular, amores no plural Eu só fiz acrescentar Eu só fiz acrescentar Caracol está no singular, caracol no plural Tirei o L e coloquei Mesmo final Tirei o L e coloquei Mesmo final O singular indica apenas um elemento, um só Plural mais de um, você já sabe de cor Simula indica apenas um elemento, um só Simula indica apenas um elemento, um só Plural mais de um, você já sabe de cor Simula indica apenas um elemento, um só Simula indica apenas um elemento, um só Simula indica apenas um elemento, um só Plural mais de um, você já sabe de cor Na aula de hoje De linguagem A gente vai falar sobre A flexão de um número Do substantivo Quando a gente fala de flexão de número Número indica o que? Quantidade Então esse substantivo Ele vai mudar a sua escrita De acordo com o seu número Que é de acordo com a sua quantidade Como na própria música disse Se o elemento é um só A gente escreve de uma forma Se o elemento é mais de um A gente vai mudar o final E aí nós vamos conhecer Algumas dessas regrinhas Resumindo Em português Há dois números gramaticais O singular que indica Um ser ou um grupo de seres Então O singular é um Um Não importa se é um ser O plural indica mais de um Mais de um ser Ou mais de um grupo de seres Pode ser dois, três Sendo superior a um Sendo superior a um Sendo mais de um Só que tem outras palavras Que só o S Não são Não é suficiente Tá? Para o substantivo simples Os substantivos Terminados em ditongo Oral e N Faz-se o acréscimo da letra S O que é ditongo? Vocês lembram? Quando vocês estudaram Sobre ditongo São duas vogais Que não se separam Igual aqui Nós temos o nome Pai A palavra pai Ai É um ditongo Quando há Substantivos Terminados Em ditongo Onde temos nós Duas vogais Que não se separam A gente vai apenas Acrescentar o S Se A palavra É For terminada Em ditongo oral E N N também A gente também Vai acrescentar O S Ai nós temos Como exemplo Pai Que fica pais Irmã Que é uma palavra É Simples também A gente acrescenta Somente o S Irmãs É E nós temos O nome A palavra É terminada Em N É terminada Em N Então quando Essa palavra Ela é terminada Em N A gente apenas Acrescenta o S No final Substantivos Terminado Em N Terminados em N Fazem o plural Por N S Igual Um exemplo Que nós temos aqui É a palavra Homem E aí vai ficar o que? Homens Substantivos terminados Em R e Z Fazem o plural Pelo acréscimo de E S Vocês viram aqui Que agora não basta Apenas o S né? A gente tem que colocar O E e o S Vamos ver Alguns exemplos? Revolve Revolve Aí vai ficar Revolveres 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 Por isso, por exemplo, quintal, termina em aula. Aí vai ficar quintais. O IS vai substituir aqui a letra L, certo? Caracol, que é terminado em OL. Aí vai ficar o quê? Caracóis. Hotel, que é terminado em L. Vai ficar como? Hotéis. Aí vai substituir o L por IS. E assim por diante. Então, palavras substantivas terminadas em AL, EL, OL ou U. Basta a gente trocar o L e substituí-lo por IS, certo? Aí nós temos algumas exceções. Que é a palavra mal, que vai ficar males. E cônsul, que vai ficar cônsules. São exceções onde a gente não acrescenta o IS, certo? Os substantivos terminados em IL fazem parte, fazem o plural diferente. Quando oxítonas, o que são palavras oxítonas? São palavras em que a última sílaba tônica é tônica, né? Então, aí a gente chama de oxítonas, certo? Quando a última sílaba é a tônica, ela é a mais forte. Por exemplo, café. O fé, que é a última sílaba, ela é mais forte. Quando, então, essas palavras, esses substantivos são oxítonas, a última sílaba da palavra é a mais forte, nós vamos trocar, vamos colocar aqui, ó, inserir o IS, certo? No plural. Por exemplo, canil. A gente vai trocar o IL por IS. Aí vai ficar canis. Quando paroxítonas, aí a gente vai substituir por IS. O que são palavras paroxítonas? As palavras paroxítonas, vocês já estudaram, são palavras em que a penúltima sílaba, ela é a mais forte. Por exemplo, nós temos aqui, mício. A gente tem, ó, o SIL é a última. Então, quem é a penúltima? É o MI aqui, ó, certo? Por ser um substantivo paroxítono, então a gente vai trocar o IL por EX. Então, quando for oxítonas, a gente substitui por IS. Quando for paroxítonas, a gente substitui por EX, certo? Quando os substantivos são terminados em ã, fazem o plural em ã, a grande maioria, ou ã. Vejam alguns exemplos. Então, nós temos palavras que quando terminado em ã, no plural ficaram ã, como é o caso, por exemplo, mão. Mãos. E tem outros que vão ficar, é ã no final, com ã no final. Mão. Mãos. Melão. Melões. Já mudou, ficou ã, está vendo? Quando os substantivos são paroxítonos terminados em S ou X, conservam a mesma forma e o plural é indicado pelo artigo que será colocado antes do substantivo, como, por exemplo, Átlas. O nome é Átlas. Então, assim, é uma palavra que ela pode indicar o singular ou o plural. E como é que a gente vai saber se está falando de um Átla ou de dois Átlas, por exemplo? Através desse artigo, ó, que vem antes do substantivo. Então, aqui está O. Então, está o Átlas, está no singular. Significa que é um só. Os Átlas, então, está no plural aqui o Os, ó. Então, significa que esse Átlas aqui tem mais de um. O Tórax, um só. Os Tórax, mais de um. Então, a palavra, o substantivo não muda. Se ele já é terminado em S ou X, ele não vai mudar. O que vai indicar se está no singular ou plural é o artigo que vem antes do substantivo, certo? E, na aula de hoje, quando vocês viram lá em Ciências Humanas, eu apresentei para vocês uma poesia que é o Mostrengo. Então, vamos rever essa poesia? O Mostrengo. O Mostrengo que está no fim do mar, na noite de breu, ergueu-se a voar. A roda da nau voou três vezes, voou três vezes a chiar e diz, quem é que ousou entrar nas minhas cavernas que não desvendo meus tetos negros do fim do mundo? E o homem do lei me disse tremendo, el rei Dom João II. Esse é o texto, o Mostrengo. Nesse texto, nós vamos tirar aqui algumas palavras e a gente vai tentar mudar o número desse substantivo. Quando a gente fala mudar o número do substantivo, significa passar o substantivo do singular para o plural. Mar está no singular. Como é que eu faço para mudar essa palavra, esse substantivo e colocar ele no plural? Ele termina em R. As palavras terminadas em R, a gente viu que a gente coloca o quê? O ES no final. Então, mar ficará como mares. Mostrengo. Mostrengos. Noite. Noites. Vez. Lembram que tanto R quanto Z aqui, quando eles estão no final do substantivo, no final da palavra, a gente acrescenta o quê no final? O ES. Por isso que vez no plural ficará vezes. Homem. Palavras terminadas em M, no plural, a gente vai colocar como? O N e o S. Então, ficará homens. Homem no singular. Homens no plural. Exercistem a concordância de vocês através desse link aqui. Vocês podem acessar esse link que está aí no bloco de atividade de vocês, certo? E é um jogo de concordância nominal. É um jogo bastante legal, bastante interessante. Então, treinem. Exercitem a concordância de vocês. Certo? A nossa aula vai ficando por aqui. Realizem direitinho todas as atividades. Cuidem do material. que esse material deverá ser entregue às escolas de vocês, certinho? Um beijo e até a próxima aula.